Pessoal, terminei a palestra aqui, tem uma grande artista que inclusive tem meu sobrenome também, Sandra Macedo, que faz um trabalho maravilhoso, Sandra, que trabalho lindo, parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu vim conhecer aqui o trabalho da Sandra depois da palestra, ela simplesmente descreve tudo com desenhos e com o que ela entendeu do assunto, do que ela viu aí na palestra. Cara, Sandra, que coisa linda, eu fiz uma foto, vou guardar pra sempre isso, hein? Eu fico muito feliz que você tenha gostado, sua palestra foi muito boa, tem muita coisa inspiradora e esse painel vai ser digitalizado e entregue pra todos os participantes da palestra, então todos vão receber e vão ficar com essa lembrança da sua palestra. Quero receber também, quero receber também. Com certeza, com certeza. Beijão, meu carinho. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo aí, viu? Valeu mesmo. Olá, meu nome é Carolina, eu sou aqui do Recursos Humanos da Miratransporte e hoje nós tivemos a honra de ter a palestra do Rocinha. E é onde ele pôde abordar, liderar com humor e aproxima o colaborador. Eu, como Recursos Humanos, apaixonada por pessoas, não posso falar outra coisa que amamos, né? Isso a gente não vai trazer só pra empresa, mas também a gente vai trazer pra nossa vida, porque a gente também tem que liderar a nossa vida com humor, com amor, com leveza, com tudo. Então, Rocinha, meus parabéns, muito obrigada por tudo. E eu tenho certeza que não só com as nossas lideranças, mas também vai ser muito bom pra como pessoa. Todo mundo saiu aqui, ó, muito melhor. Muito obrigada. Oi, meu nome é Sheila do Mira, sou do Marketing, achei o Rocine na internet. E assim, o trabalho dele aqui hoje na nossa convenção foi maravilhoso, né? O liderar com humor aproxima o colaborador. Então, assim, eu já sou uma pessoa feliz, mas eu, depois da palestra, fiquei mais feliz ainda com tudo que ele falou, né? Que a felicidade traz pra nossa vida. Maravilhoso, foi sensacional. O pessoal chorou, o pessoal se emocionou, o pessoal ficou feliz, né? Que acho que era o objetivo, tá? Parabéns. Pois na mira, transportes! Que será o negócio e o blockador! Obrigado, mira, transportes! Que coisa linda! 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 Tchau, tchau.